Gente, mais um aumento aí pra gente, pros pais de família, né? A Petrobras anunciou que o preço do gás de cozinha vai subir de novo. Uma média de 4,4%. É o segundo reajuste deste ano, referente à botija de 13 quilos, que atualmente está no valor de R$ 72,00. E poderá subir para R$ 73,50. A botija de 8 quilos tem o preço de R$ 52,00 e pode ir para R$ 53,50. E a de 5 quilos, que custa R$ 42,00, pode chegar a R$ 43,50. Os preços foram passados às distribuidoras e devem entrar em vigor amanhã para os consumidores. Ou seja, só vai dando cacetada na nossa cabeça, né? Só vai a cacetada na cabeça. Aumentar o salário mínimo, não. Agora a cesta básica e gás de cozinha, ó, na nossa caixola. Vou te contar, viu? 12,19. Vamos lá mudar de assunto, vamos trazer coisa boa pra você que tá aí do outro lado. Não é, ok. Olha, você que tá aí, se prepara porque esse rosto pode ser seu. Agora é com você. E a gente vai mostrar pra você quais são os rostos que ainda não entraram por esta porta aqui do estúdio pra levar a super cesta ótimo. Nós temos o rosto de número 5. Roda pra mim. Tá bonitinho? Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não apareceu ainda esse rosto e olha o tempo que a gente tá procurando por ele. Olha o tempo que a gente tá procurando esse rosto. Ele já ganhou uma cesta ótima e você que o conhece pode trazê-lo aqui, vem junto com ele aqui na TV. Não precisa ligar antes, não precisa nada. É só bater lá na portaria e dizer, eu sou o rosto do Agora É Com Você. Esse rosto apareceu aí na TV e eu sou do Agora É Com Você pra você levar uma super cesta ótima, ok? E quem trouxer essa pessoa aqui vai levar também a cesta ótima. Tem mais um rosto aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É o bonitão aí de óculos e a bonitinha que tava do lado tava querendo se esconder, não adiantou nada. Você pode até ter se escondido, mas o outro tava ali à mostra. Então, pode fingir com ela. Vem os dois aqui buscar a cesta ótima de vocês, porque vocês já ganharam também uma super cesta ótima. Cesta ótima é um pra cada, viu? Fica ligado. Aí você me pergunta, mas Márcia, quais são as cestas ótimas que você tem aí? Ah, esse é o momento que eu vou te mostrar. Olha, você que tá aí do outro lado, tem cinco modelos de cesta ótima. Estão todos aqui, olha. Uma cesta premium, no valor de R$50, com 11 itens. Tem a cesta bronze, no valor de R$65, com 14 itens. Tem a cesta prata, que é essa aqui, no valor de R$100, com 17 itens. E tem a cesta ouro, no valor de R$150, com 27 itens. E essa cesta aqui, também tem material de limpeza. E a cesta diamante, que é essa enorme, R$170, com 26 itens. As cestas ótimo, aceitam todos os cartões de crédito, de débito, vale alimentação também. Não aceita nota promissória. Não vem com promissória pra cá, não. Entrega grátis em qualquer parte de Manaus. As cestas podem ser personalizadas. Você escolhe quais são os produtos e a quantidade pra cada uma delas. Pode personalizar, tá bom? E tem também o 991-880321, que é o WhatsApp, pra você fazer o pedido da sua cesta. E o 984-00-0339. Vai lá, liga, faz a sua encomenda e pede a sua cesta de acordo com a sua necessidade. O diretor tá me dizendo que eu esqueci de chamar um rosto no nosso Agora é com você, né? Já que eu esqueci de chamar esse rosto, nada passa batido aqui no nosso programa da comunidade. Eu chamo agora. Roda pra mim. Eita, tá lá a brasileira chateada. Será que tá demorando o ônibus? Tá segurando ali na camisa com uma força pra ver se consegue levar, né, o jogo. Amanhã tem jogo do Brasil e tá todo mundo nessa expectativa. E esse rosto também ganhou uma cesta ótimo. Então fica ligado aí, porque essa moça e quem a trouxer aqui no programa, leva a cesta ótimo pra casa também. Cada uma leva uma, tá? 12 horas e 24 minutos, vamos mudar de assunto. Vamos fazer informações de Iranduba. Operação Darkside acabou prendendo 14 pessoas nas primeiras horas da manhã de hoje. E é uma operação da Polícia Civil pra combater vários crimes, dentre eles o tráfico de drogas. Eu vou chamar o Valdir Adriano aqui nessa telinha mesmo. Posso chamar aqui? Não, aqui, né? Tá ótimo. Então o Valdir Adriano foi lá logo cedo, acompanhou toda essa movimentação e é ele que traz os destaques pra gente. Valdir. É isso mesmo, Márcia. A Polícia Civil deflagrou nessa madrugada a Operação Darkside, que prendeu vários homicidas, traficantes e também suspeitos de roubo. Esse cumprimento de mandado de prisão aconteceu tanto dentro de unidades prisionais aqui do Amazonas, quanto aqui em Iranduba, na região rural e também na região metropolitana. Pra passar detalhes sobre essas prisões, aqui é titulada a 31ª Delegacia Interativa de Polícia, doutora Silvia Laureana. Essa investigação começou há oito meses, né? É, na verdade é um trabalho que já vem sendo realizado no município, mesmo antes da gente assumir aqui a titularidade da delegacia. E nós damos continuidade a esse trabalho com novos pedidos de mandados de prisão, cumprindo mandados já expedidos anteriormente, pra demonstrar claramente pra população que a Polícia Civil no estado, aqui no município de Iranduba, nós estamos combatendo crime, vamos continuar combatendo e provavelmente em breve teremos outras operações com desdobramentos, com novas prisões. Agora, destaque pra Ares Mariane, né? Que ela é filha do Pinguelão, que foi preso também, acusado de ter matado aquela líder comunitária, que era contrária ao tráfico de drogas na região rural de Iranduba, né? É, Dora Priantes. Ele é condenado, cumpre pena, foi condenado a 20 anos por esse crime de homicídio contra a líder comunitária. A filha dele também tem envolvimento com o homicídio, por isso foi presa e vai ser encaminhada pro sistema. E é importante ressaltar que além do combate ao tráfico de drogas e outros crimes, como roubo, furto, naturalmente, nós aqui cumprimos mais de cinco mandados por homicídio. Mandados de prisões de pessoas acusadas por homicídio, comprovadamente. Então, combatendo também aquilo que, infelizmente, a gente vê que tem um valor hoje insignificante, que é a vida. Agora, inclusive, esses mandados de prisão, no caso, a apreensão também, houve um menor acusado de homicídio, né? Um deles também responde pelo assassinato de um jovem. É, ele vai pro sistema, saiu a internação dele, provisório, ele vai ficar à disposição do sistema. E envolvimento com homicídio também, esse menor. A gente observou que houve apreensões aqui, também vários objetos furtados, outros frutos de roubo, e também armamentos que estavam em posse desses suspeitos foram presos em cumprimento de mandado de prisão, né? Sim, isso é natural, sempre a gente encontra esses objetos e depois tem que se certificar da propriedade da posse para poder fazer a liberação. Pois é, tá aí, Márcia, esses suspeitos vão ser encaminhados aí à audiência de custódia e, a partir de agora, vão ficar à disposição da Justiça. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Rebelde a moça, hein? Mulher rebelde, ainda faz o gesto viceno para a câmera, ou seja, não está nem aí para nada. Deu um cotoco. Posso falar cotoco, né? Deu um cotoco, não está aí para nada. Mas a polícia está trabalhando, região metropolitana de Manaus está segura. Região metropolitana de Manaus tem polícia em Iranduba, tem polícia civil, tem polícia militar. Polícia militar pode até estar sendo mal remunerado, mas está lá, olha, tirando o suor da testa para poder trabalhar e combater a criminalidade, e é isso que importa. 12 horas e 27 minutos, policiais militares da terceira SICOM desarticularam no fim da tarde de ontem, na rua Marquês de Silveira, lá no Petrópolis, ou na sul de Manaus, um desmanche de veículos. Foi depois de uma denúncia anônima. A PM constatou a denúncia ao chegar ao local. Lá, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante. E ele informou que os outros integrantes do grupo fugiram. Com o grupo foram encontrados seis motocicletas, todas com restrição de roubo, um carro modelo Gol e um modelo Onix, usados pelos infratores. Além disso, foram encontrados ainda sete porções grandes de substância entorpecente, drogas, né? E o rapaz, o rapaz e o material, o rapaz foi preso e o material foi apreendido. Ainda foram apresentados no primeiro distrito integrado de polícia, você está acompanhando aí as imagens nesse momento. Ontem nós trouxemos um outro trabalho da Delegacia de Adulteração de Chassis numa oficina. E hoje a gente vê aí mais um trabalho da polícia com a recuperação de várias motos, desarticulando aí essa organização criminosa, porque eu não tenho dúvida que tem outras pessoas envolvidas. Porque só esse menino aí não vai fazer tráfico de drogas, roubo de moto, adulteração de veículo e dois carros usados pelos integrantes aí dessa quadrilha. A polícia prendeu um, vai prender o resto, porque eu tenho certeza que tem outros envolvidos nessa criminalidade toda. Polícia trabalhando incessantemente, polícia militar atendendo aos chamados, atendendo à denúncia, mesmo ganhando pouco, tá? Mesmo ganhando pouco, mesmo sendo negado o reajuste, mesmo sendo negado um salário decente para a polícia militar, porque policial militar tem que receber bem, ele está todo dia arriscando a vida dele. O que é isso? Ele está arriscando a vida dele todos os dias, correndo o risco de morrer numa ação e deixar mulher e filhos em casa sem ele? Não tem que discutir se vai dar ou se não vai dar aumento para policial militar. Tem que dar um aumento, só tem que discutir como. E de preferência que dê da melhor forma possível, tá? Podia ter antecipado os 10% dele. Diz aí pra mim, diretor, qual foi a última notícia que tu ia trazer pra mim? Por volta de 11h30, de hoje, o corpo de um homem foi encontrado sem cabeça e com várias perfurações pelo corpo. Foi numa área de mata, no Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. Os moradores da rua, Maria Caldas é o nome da rua, encontraram o corpo dentro da mata. E próximo à vítima, próximo ao corpo, tinha uma pá. Bolsas e outros objetos que, segundo a polícia, foram usados para execução. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz pode ter aproximadamente 25 anos. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E essa pá pode ter sido usada ainda pra poder enterrar a cabeça dele, já que ele tava sem cabeça. Você tá vendo aí, ó, as imagens aí, ele sem cabeça. Nossa, que coisa horrorosa. É a banalização da vida mesmo. 12h30, a gente encerra o nosso programa da comunidade. Você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência. Estamos encerrando o nosso agora, mas amanhã, dia do Jogo do Brasil, tem mais, hein? Fiquem ligados. E aí E aí E aí E aí